Tenei graça falar depois de ver filme, peça, dança, mas eu queria falar rapidinho um pouco, não sei se todo mundo conhece a Repórter Brasil, o monstro aqui pediu para eu falar um pouquinho. A Repórter Brasil é uma organização não governamental lá de São Paulo, eu fico em Araguaína, aqui pertinho de vocês, e a gente atua principalmente na prevenção e no combate ao trabalho escravo. Eu faço parte do programa chamado Escravo Nem Pensar, que é um programa de educação, e a razão de ser, da gente, do nosso trabalho, é que aconteçam momentos como esse nas comunidades. Então, a reflexão na sala de aula, esses encontros, toda a discussão que vocês fazem sobre o trabalho escravo, não só o trabalho escravo que já aconteceu, mas o que continua acontecendo nos dias de hoje. Então, o mais legal desse projeto que eu acho é relacionar a história da comunidade, como foi mostrado aqui na peça de vocês. Porque, fazendo memória dessa história, a gente aprende muito, aprende a ver o outro, a se reconhecer no outro, a se fortalecer, e uma comunidade fortalecida, com certeza, ela é muito mais forte mesmo, e não cai no trabalho escravo tão facilmente. Então, eu só queria dizer isso e parabenizar a escola, todos os professores, as professoras, os funcionários, os alunos e as alunas também, que estão desenvolvendo aqui um belíssimo trabalho, e parabenizar mesmo e agradecer por estar aqui com a gente nessa luta com o trabalho escravo.